E olha, o governo quer aprovar projeto que cria lei para quitação de dívidas estaduais para o contribuinte que estiver inadimplente. Pela proposta sugerida pela Secretaria da Fazenda, será possível obter até 98% de redução de multas e de 50% dos juros de mora para pagamento à vista. Mais detalhes, confira na reportagem de Lucilio Macedo. Tramita na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei que cria o Programa de Negociação Fiscal, PRONEF. Se for aprovado, tanto o cidadão quanto empresas terão incentivos para pagar três impostos, o ICMS, IPVA e o ITCD. Este advogado tributarista acredita que, se aprovada, a lei beneficiará quem deve atualmente um desses impostos. Os contribuintes têm a oportunidade de colocar em dia, de pagar débitos fiscais vencidos até junho desse ano. E é uma oportunidade de pagar isso com a redução de multa e juros. Ninguém quer ficar devendo, mas com essa crise, o contribuinte reclama que está difícil manter as contas em dia. O imposto aumenta maior do que a inflação, né? O salário, ó... O imposto eu acho que tem que ser pago, mas só que aqui no Brasil, Goiás, não é exceção, a gente não vê retorno. Se o projeto for aprovado, a dívida dos impostos poderá ser paga à vista com maior desconto ou em até 60 vezes. No pagamento parcelado, cada parcela não poderá ter valor inferior a R$ 200,00 para o IPVA e a R$ 300,00 para o ICMS e o ITCD. O projeto de lei prevê até 98% na redução das multas e de 50% nos juros para pagamento à vista. A proposta foi enviada pela Secretaria Estadual da Fazenda e já foi apresentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e deve ser votada até o final de novembro. E assim que for votada, quando essas pessoas já começam a poder usufruir desse benefício, nós estamos com o superintendente da Receita Estadual, Adonídio Neto Vieira Júnior. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Assim que for aprovado na Assembleia, quem estiver interessado já pode recorrer a esse benefício, então? Sim, a nossa expectativa é que aprove na Assembleia até o dia 28, que quando a gente começa a fazer o mutirão de negociação fiscal, esse ano ocorrerá no Shopping Passeio das Águas e nós estaremos no Shopping Passeio das Águas do dia 28 do 11 ao dia 9 do 12 deste ano. Como é que é feita essa adesão e quem pode participar dela? Bom, os inadimplentes de IPVA, ICMS e ITCD podem participar desse programa. E o do, por exemplo, estiver devendo imposto a 60 dias atrasado, já pode ou não? Não. O IPVA é até o ano de 2015, para o ICMS e o ITCD, fatos geradores até 30 de junho de 2016. Aí procura a CFAES para fazer o quê? Bom, o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento, ele pode ter o atendimento no site da Secretaria da Fazenda ou procurar uma das unidades de atendimento que na cidade de Goiânia vai ser no Shopping Passeio das Águas. ou nas 11 delegacias do interior de Goiás. Apesar da crise, quem deve é melhor normalizar a situação agora que tem esse desconto, né? Sim, é um desconto muito importante, de até 98% na multa e de 50% nos juros para o pagamento à vista dentro do programa de negociação fiscal. O programa também permite um parcelamento de até 60 parcelas, sendo que quanto maior o parcelamento, menor a redução. E por falar em crise, superintendente, tem muita gente aí endividada que vai se beneficiar desse projeto? São mais de 100 mil contribuintes que estão inadimplentes com o Estado nos três impostos, no IPVA, no ICMS e no ITCD, que estão aptos a participar desse programa de negociação fiscal. Qual que é a expectativa? A expectativa de arrecadação? Nós temos uma expectativa que ingresse no Tesouro Estadual este ano em torno de 100 milhões de reais e um total de parcelamento de 400 milhões de reais que vamos receber ao longo dos próximos anos. A estrutura maior de adesão vai ficar aqui em Goiânia. O senhor mesmo falou que vai funcionar no Shopping Passeio das Águas. Mas quem está nos vendo aqui no interior do Estado? O que fazer? Bom, no interior o contribuinte também vai ter a opção de negociar a partir do nosso site, o site da Secretaria da Fazenda. Estaremos em 11 cidades onde funcionam as nossas delegacias regionais de fiscalização, também prestando esse atendimento. Não é a primeira vez que a CFAES faz esse refiz. Os outros deram resultado e quem participou está devendo de novo ou a inadimplência é baixa? Bom, a inadimplência de quem está parcelado é baixa, em torno de 5% é a nossa inadimplência dos parcelamentos. Mas devido ao cenário econômico atual, nós temos vários contribuintes que voltaram a inadimplir, alguns pela primeira vez, que podem optar pelo programa de negociação fiscal neste ano de 2016. A inadimplência esse ano foi maior que em outros anos? Não, os parcelados foram menores que os anos anteriores. Nós estamos com a inadimplência em torno de 5%, historicamente a inadimplência chegou até 10%. Mas, via de regra, quem deve imposto está tendo dificuldade para pagar? Está tendo dificuldade em pagar. Nós temos lavrados vários autos de infração de pessoas que declaram seu imposto e não pagam, no caso do ICMS, ou no caso do IPVA, pessoas que não pagaram o seu IPVA de 2015 para trás. A expectativa é que a Assembleia aprove ainda este mês ou só no início do próximo, esse projeto? Bom, esse projeto chegou na Assembleia na semana passada, a nossa expectativa é que amanhã já passe nas comissões e até o início da próxima semana esse projeto seja devolvido à Casa Civil para publicação. Ok. A Doninha de Neto Vieira Júnior, superintendente da Receita Estadual, uma boa tarde. Obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.